Música Nesta atividade vamos construir um sistema solar à escala, quer em relação às dimensões dos planetas e do Sol, quer em relação às distâncias dos planetas ao Sol. Vamos basear este nosso modelo num Sol com um metro de diâmetro. Para mostrar o que significa estar à escala, vamos fazer uma experiência usando dois círculos, um com um metro de diâmetro e outro com metade, ou seja, 50 cm de diâmetro. Podemos desenhar os círculos usando um compasso de quadro ou este método mais tradicional, um simples cordel com a medida do raio, uma das extremidades presa no que será o centro do círculo e um lápis preso na outra extremidade. E agora desenhamos o círculo. Nesta experiência temos o círculo de um metro preso na parede com o centro à altura do olhar de quem vai realizar a experiência e o de 50 cm no cavalete precisamente à mesma altura. Aproximamos agora até que o menor círculo tape o maior. Medimos a distância deste local até ao primeiro círculo e deste local até ao segundo círculo. As distâncias terão que ser o dobro uma da outra. Porquê? Porque essa é a relação entre os diâmetros dos círculos. Podemos fazer a experiência com outras medidas e vamos concluir sempre que a razão entre as distâncias é igual à razão entre os diâmetros. Para percebemos porquê, vamos analisar a projeção lateral desta experiência. Este triângulo é semelhante a este triângulo e, por isso, este cateto vai ser proporcional a este cateto, assim como este é proporcional a este. Para agora podermos construir o nosso sistema solar, precisamos de saber quais os tamanhos reais dos planetas e as distâncias reais entre os planetas. Esses dados estão nesta tabela. Para o nosso Sol com um metro de diâmetro, fazendo a razão com o diâmetro real, descobrimos a escala. E agora reduzimos à mesma proporção e obtemos estes dados. Nesta coluna temos os diâmetros dos planetas do modelo e nesta coluna temos as distâncias respectivas ao Sol. Podemos construir o Sol usando um balão com o tamanho adequado e os planetas usando massa de modelar ou outro material análogo. Podemos agora comparar os diâmetros usando ou os objetos produzidos ou uma versão a duas dimensões. Este, a laranja, é o diâmetro do Sol e este azul é o diâmetro da Terra. Depois de construir o Sol e os planetas, falta apenas a sua colocação. Escolhemos o local adequado para o Sol e a partir daí fazemos as medições necessárias à colocação dos planetas. Podemos numa primeira fase fazer isso usando um mapa local e numa segunda fase colocamos o modelo no terreno. Padre do Sol e o desenvolvimento do Sol e o do Sol. Podemos na segunda fase colocamos o modelo no terreno. Amém.